Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Esse programa é uma co-produção da FGF TV, canal 14 da NET, da TV Fortaleza, canal 6 da NET, que o veicula de segunda a sexta-feira às 7 horas da manhã e da TV Ceará, canal 5, que o exibe às segundas-feiras às 19 horas. Para o assinante que ligou agora, o programa tem hoje a participação do nosso convidado, o deputado estadual Heitor Ferra, deputado pelo PDT. E para debater com o deputado Heitor Ferra, as participações dos professores Francisco Moreira e Dimas Oliveira. Eu, na semana que passou, os assinantes lembram muito bem, nós discutimos aqui a corrupção a partir da pesquisa publicada pela Transparência Internacional, que media, quer dizer, a corrupção entre 180 países e colocava o Brasil na 75ª posição. Só para relembrar ao assinante, essa escala, medida pela Transparência Internacional, que é uma ONG americana, vai de 0 a 10. Anota quanto mais perto de 0, mais corrupto é o país. Quanto mais próximo de 10, menos corrupto é esse país. O Brasil obteve 3,7 pontos nessa escala e ficou na 75ª posição. Coincidentemente, a PNUD, publicada há cerca de seis meses, coloca o Brasil na 75ª posição em IDH, ou seja, em Índice de Desenvolvimento. Leia-se, em Índice de Pobreza, entre os 182 países do mundo. E aí você pode estabelecer uma relação direta entre corrupção e pobreza. Ou seja, os recursos que nós vimos, estamos assistindo, ser distribuídos fartamente nessas matérias de televisão, entre governadores, secretários, deputados, membros do Poder Judiciário, empresários, são os mesmos recursos que deixam de ir para financiar programas, políticas públicas, sociais, para combater essa miséria. Deputado Heitor Ferrell, o senhor é um político. Ao ouvir umas cenas como estas, nós estamos assistindo há duas semanas, qual é o seu sentimento na medida que nós chegamos a esse nível de degenerescência moral? E para não dizer que eu só estou falando dos políticos, nessa corrupção tem também um pseudo-jornalista, dono de jornal, um jornal cujo título, olha só, o paradoxo, a ironia, o imparcial, aquele que bota o dinheiro na cueca, é exatamente o dono de um jornal que foi lá negociar a manchete, as matérias, obviamente. Neto, chegamos ao fundo do poço, do seu ponto de vista moral? Bom, meu cordial abraço ao professor Moreira, ao Dimas e ao Arnaldo, e de vez em quando os vejo e confesso que aprendo muito nos debates que aqui vocês tragam. Arnaldo, eu na Assembleia Legislativa, eu me pronunciei sobre aquele fato deprimente, triste, acerca das gravações feitas com o senhor José Roberto Arruda, e disse que, com raríssimas exceções, se é que existem, aquilo é o Brasil de ponta a ponta. da mais simples prefeitura ao Palácio do Planalto. As construções de palanques eleitorais, os palanques eleitorais do nosso país, eles são construídos daquela forma. O candidato não tem, às vezes, recursos e busca apoio. Ele busca apoio de quem, posteriormente, se eleito for, devolver de maneira muito generosa, com juros e correções monetárias, aqueles valores que ele recebeu, através das famosas licitações, fraudulentas, dirigidas, tendenciosas. Eu me lembro bem do Azeredo da Silveira, Azeredo, lá de Minas Gerais, que construiu o seu palanque para se eleger governador de Minas, e isso eu botei no meu computador, está lá toda a descrição que veio na filha de São Paulo. Arrecadou oito milhões para a sua campanha, envolvidos nesses oito milhões estavam seis empresários, e, após a sua eleição, e a bem da verdade, foi lá que começou o Messalão. O Messalão, o ponto zero, foi lá. Ele, então, fez um certame licitatório para a construção de estradas e outras obras de construção. Dirigiu os editais para esses empresários, e essa licitação redundou em duzentos e cinquenta e seis milhões de reais. Ou seja, você, de repente, transforma oito, que foi o que construiu o palanque para se eleger, e esse palanque termina devolvendo dinheiro público, e nessa devolução, professor, e Dimas, aí vão as escolas públicas de qualidade, vão os hospitais, as vacinas, as moradias populares. Eu considero esses tipos de representantes políticos como verdadeiros homicidas, porque nessas devoluções de recursos, porque devolve-se ao empresário, e, na devolução, o gestor recebe a sua ponta. E, naquela devolução para o empresário e para o enriquecimento do gestor, nós estamos acabando com a qualidade da escola, nós estamos acabando com a construção de UTIs, moradias populares, e aí, Arnaldo, vem aquilo que você falou há poucos instantes, IDH e corrupção. Porque, a nós, os homens que roubam, têm que roubar com muito cuidado, porque nós detectamos. A nós, eles não nos enganam, porque nós temos discernimento e buscamos a verdade, através de métodos científicos. Já, se você pegar, por exemplo, e não quero fazer nenhuma referência direta, de maneira nenhuma, o Estado do Ceará tem 49% de pessoas no nível de pobreza, e você fez um debate importantíssimo aqui com o professor Ataliba, e 37% na linha de miséria. Então, essas pessoas não exigem praticamente nada dos seus governantes, porque não tem como exigir. E, para concluir, já estou me alongando muito, os grandes responsáveis por tudo isso, Dimas, se o senhor José Roberto Arruda, degenerado ético, que é, não tivesse tido um partido que o abrigasse, por causa da sua degeneração ética, quando foi violar um painel de votação, veja bem a degeneração, violar um painel para ter as pessoas na mão acerca do que foi votado secretamente. Se nenhum partido o tivesse recepcionado, ele não teria mais vida pública. Mas, justamente, o DEM o recepcionou. E ainda pediu o prazo agora para expulsá-lo. Porque, dentro daquelas imagens, não tem mais o que se pensar. O julgamento político deve ser feito. O penal é muito difícil, mas ainda vai pensar, vai ter uma semana. E qual partido agora, talvez sim agora, que o recepcionará? Espero que nenhum outro. Porque, se o recepcionar, ele continuará a ter vida pública. porque o nosso povo, com o IDH que nós temos hoje no país, e o Brasil quase todo, esse povo não tem, às vezes, o discernimento de escolher bem os seus representantes. Moreira, qual é a sua leitura para isso que estamos assistindo mais uma vez? O que é isso? A sociedade é toda ruim ou as instituições é que são ruins? Eu prefiro achar que o problema está lá nas instituições. Porque não existe instituições sem um povo que lhe dê sustentação. As instituições, elas são produtos desse povo. Agora, a grande questão que eu estou achando é o seguinte. Nós chegamos a um momento em que é preciso que mais uma vez, quer dizer, isso não é, quer dizer, ao longo desses últimos dez anos, acho que não se tem dito outra coisa da necessidade de se fazer reformas radicais nesse país. E uma dessas reformas radicais passa justamente pelas instituições políticas. Quer dizer, o deputado Heitor Ferrer colocou aqui na mesa questões muito claras. Quer dizer, o sistema político brasileiro, ele leva a isso. É ele que proporciona esse tipo de corrupção, esse mal, e você, quer dizer, continuamente é identificado esse tipo de coisa. As situações nas prefeituras municipais é muito mais complicada do que muita gente imagina. Está certo? Lá é onde boa parte desse processo de corrupção se dá. aonde tem uma máquina azeitada, montada com esses objetivos. Então, quando você vê um governo desse que foi colocado e o cara que negociava o processo de corrupção já vinha do outro governo. Mas tinha o cara na mão. do outro. Tchau, tchau.